Olá pessoal, como prometido, vamos começar o primeiro vídeo interativo aqui. Bom, a empresa Correção Online de Redação utiliza a ferramenta do Paint, uma ferramenta que vem em todos os computadores e notebooks, a ferramenta de desenho. O símbolo dele é esse daqui, ó, tá vendo? Com um pincelzinho. Essa ferramenta de criar desenhos, ela é ótima para corrigir tempos. Então, eu utilizo ela e todos os profissionais aqui da empresa, os corretores também, utilizam ela. Vocês vão realizar a correção geral. O que é correção geral? Vocês vão avaliar os aspectos obrigatórios de uma redação. Tem uma tabela aqui na folha padronizada da empresa, já com os aspectos delimitados, ó. Pessoalidade, precisão, coerência, concisão, objetivação, sistematicidade, coesão, estratégia argumentativa, margem, citação, grafia, situação, concordância, exemplos, população, regência, estrutura, organização. Então, vocês vão avaliar isso tudo. Vai fazer essa avaliação e vai preencher essa tabelinha conforme o PDF informativo que eu vou mandar para vocês. Somente isso. Mas como assim, Milena? Não entendi. Muito simples. Encontrou um erro de pontuação, um erro de colocação da vírgula, puxa a setinha e explica por que está errado e diz qual é o correto, qual é a regrinha. Encontrou um erro de concordância, faz a mesma coisa. Encontrou um erro de estrutura, um erro de grafia, de acentuação, vai puxar e falar, Ah, essa palavra não tem acento, é oxíntono, essa palavra não tem acento, é paroxíntono, ela se escreve assim. Só para vocês terem um entendimento. Eu mandei uma imagem aqui no grupo para vocês terem a noção de como é realizada a correção. Vocês também vão avaliar a questão da estrutura da redação. Eu vou estar apresentando a vocês como é a estrutura da redação de algumas bancas, porque a CSP é totalmente diferente de outras. A questão da abordagem, eu vou estar explicando isso para vocês. Hoje, eu quero falar só o que vocês vão fazer, que é a correção geral. A correção específica, modelo banca de concurso, eu mesma farei. Em todas as redações, eu também vou corrigir 10 redações por semana. E além disso, eu vou fazer a correção específica das redações que vocês vão corrigir. Eu acho melhor sim, porque eu já tenho a grade de análise das bancas, já tenho habilidade, então vai ficar melhor. Vocês vão fazer somente a correção geral. Agora, é muito importante identificar todos os erros que tem na redação, explicar para o aluno o que está errado, qual é a regra, dizer qual é o correto. E fazer também o comentário, o que o aluno tem que mudar, tem que melhorar, o que você achou fraco, o que ele não ficou legal também. Tipo isso. E quem não me conhece ainda, porque meu perfil está com a logomarca da empresa, depois eu vou mudar. Eu sou essa pessoa aqui, peraí que travou. Essa daqui, aqui sou eu. Proprietária da empresa correção larinha de redação. Agora, eu vou mudar aqui para a redação, vou encerrar a transmissão do primeiro vídeo explicativo. Tchau. 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 Tchau.